Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Chegou a hora, solta o som. Ainda não é gravando vídeo? Vamos lá para a minha casa Beijo Vejo Vejo Olho 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 E aí, não sei se meu vídeo vai ficar bom, né? No YouTube. É a primeira vez. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri